Bem-vindos, nerdinhos, tetudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, com uma atualização super importante para o New World. Aconteceu um Stealth Nerf, tá bom? Das habilidades em área. Então nós temos aqui, por exemplo, a Manopla de Gelo e o Cajado de Cura, tá? Na Manopla de Gelo tem essa habilidade aqui, Ice Storm, e ela costumava acumular, né? Se você tivesse ali três magos soltando Ice Storm no mesmo lugar, o dano era triplicado. Conforme esse clipe aqui colocado no Reddit, a gente pode ter uma ideia do Nerf na Manopla de Gelo e eu também testei por minha conta as curas, tá bom? Então aqui ele tá fazendo, ó. Tá? Do jeito que tá sendo feito agora, o último dano aplicado é o que conta. Então você tem a primeira área e o mago que vai lá e joga a habilidade por último, mesmo que essa habilidade seja mais fraca, é a habilidade que conta, beleza? Então você não pode mais aglomerar a área em cima de área. Da mesma forma, o editor vai colocar aí pra vocês, o Lifestaff. Tem duas habilidades muito fortes em área, o Solo Sagrado e o Beacon, né? São duas habilidades de área. Da mesma maneira, somente a última habilidade colocada na área é a que vai funcionar. Então acabou aquela putaria de ir na guerra, por exemplo, ficarem os tanques na bandeira e todos os Healers colocarem o Solo Sagrado ali na bandeira, no pé dos tanques, ter lá cinco, seis Solos Sagrados e a cura ser seis vezes mais forte. Então o Beacon ainda estaca, ainda acumula com o Solo Sagrado, porém dois Solos Sagrados não acumulam. Somente o Solo Sagrado que foi colocado por último no campo de batalha, mesmo que este seja mais fraco que o primeiro. Eu testei aqui, o Saeco, por exemplo, me curava em 750 por Tic. O Matox veio e colocou o Solo Sagrado dele que curava 504 e o Solo Sagrado de 504 foi o que prevaleceu. E no Beacon, mesma coisa. Dois Healers diferentes podem aplicar o Beacon em mim, somente o último que entrou é o que vai funcionar. Então, regras mudadas, né? Mecânica de jogo importantíssima aqui, mexida, e eu trago isso pra vocês, porque vai certamente mudar o jogo de você que cura e o jogo de você que recebe cura. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em trovo.live.jogu.com.org Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri